Música Salve salve galera mitos, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2021 Mais um confronto aqui entre Itália e Suíça galera Jogo de hoje a tarde na Eurocopa 2020 Jogaço aqui que a Itália precisa vencer para se classificar para a próxima fase E Suíça está meio embananada ali no grupo né galera Suíça está empatada em número de pontos Com quem que a Suíça está empatada? Agora eu esqueci galera, depois eu vou dar uma olhada aqui na tabela Mas confronto que tem tudo para ser muito bom pessoal Suíça tem que sair para o jogo E a Itália demonstrou aí um futebol caprichado na primeira partida A Itália jogou demais né galera Meteu 3x0 em cima da Turquia Agora sim galera Suíça está empatada com o país de Gales Um ponto cada equipe né Quem precisa vencer hoje também é a Turquia E vamos lá pessoal, vamos para esse confronto Está aqui jogo no nível lenda, partida aqui de 7 minutos E promessa de um grande jogo entre as duas equipes Já agradeço a galera toda que está acompanhando aí Deixa aquele like, tira a mão da pingueira E compartilhe com os amigos E curtam também o Instagram lá do canal Estou pondo lá no Instagram também Sempre ali Todo dia que tem Eurocopa né galera Eu coloco ali um compacto meio dos confrontos da Eurocopa Está bem legal, pelo menos o povo está curtindo né Está tendo bastante curtida lá no Instagram Aqui no canal Os principais jogos pelo menos eu estou fazendo né E os mata-matas todos vão estar aqui também tá galera Essa primeira fase aqui é tensa né É difícil até para a gente acompanhar os jogos aí São 3 jogos por dia né Então é jogo para cacete meu amigo É uma overdose de futebol né galera E a gente fica meio até perdido né Tanto jogo Vamos para o hino aí pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Donnarumma na defesa. Faz uma defesaça aqui o goleiro da Itália. E já dispara aqui no contra-golpe o Bernardi. Vai levando. É passada a longo. O Bernardi chega na marcação aqui a Suíça. Que treta, hein, galera. O negócio já começa quente aqui, hein. Vem tocando a Itália. Barela. Trava aqui pelo meio. Toca no Jorginho. Olha o Jorginho. Trouxe por dentro. Fez a jogada. Tentou tocar no Insigne. A bola não chega. Sai jogando ali o nosso querido Mbappu, né. Mbappu da nossa Master League Online. Vem o Seferovic. Chega na marcação. O Embolo se estica todo ali. Ah, não era o Embolo, não, galera. O Embolo tá aí no ataque, ó. Tem um cara ali que parece o Embolo no meio-campo. Olha a jogada da Suíça. Trava aqui de novo. Donnarumma mais uma vez. Cacetada, velho. O time da Suíça tá parecendo a França jogando aqui. Corre atrás ali da marcação. Imobile. Chega ali o Mbappu. Olha a jogada. Seferovic. Chega na marcação. Seferovic. Tira a bola ali de novo. Sai tocando ali rápido o Insigne. Locatelli. Já toca de novo ali no Berardi. Vem buscando ali o Manamã no Berardi. Sai com bola e tudo. Tentei dar um quadrado de X, mas olha... Berardi... O Berardi é meio cinturinha dura, né, galera? Não tem muito aquele cacuete do drible, não, né? Saiu com bola e tudo, cara. Vem pra cima a Suíça. Olha a jogada por aqui. Bem posicionado. Agora o Keline. Berardi. Vem ele de novo. Lançamento longo do Berardi. Nossa, que defesa. Que jogada. Que finalização do Imobili. Defende ali o goleirão da Suíça. Esse goleiro, aliás, é muito bom mesmo, viu, galera? Vem de cabeça. Insigne. Ele que é pequenininho, do tamanho de um gnomo, mas joga muito. Florensi. Que pichotada agora do Florensi, hein? Tava esperto ali no lance, o Bonut. Vem tocando. Keline. Olha o jeito que a marcação da Suíça joga. O time da Suíça me parece ter quatro pulmão cada um ali, porque os caras estão correndo igual doido, velho. Seferovic. Zaccaria. Vem no passe aqui do lado. Vem tendo pra frente. Seferovic na jogada. Tenta o passe por aqui. Tira ali o Donnarumma. Termina o primeiro tempo. Com chance pra todo lado, hein, galera? Tá ali o Sommer. Goleirão da Suíça que fez uma defesaça, aliás. Os dois goleiros aí pegando muito, hein? A Itália deu um chute a gol. A Suíça deu três, né? Parece que a Suíça escutou eu falando no começo do jogo. Que eles iam ter que sair pra treta mesmo, né, galera? Só resta vitória pra Suíça aqui. Um empate também seria bom, né? Não eliminaria a Suíça, mas... Depende do que acontecer entre Turquia e Gales. A Suíça vai ter ganhado a Itália também, né, galera? Vamos lá. Barella. Recupera a bola aqui, o Barella. Vem pra cima. Joga muito esse Barella. Vem no passe. Imobili na cara do gol! Imobili, 1 a 0! 51 minutos! Sobra no mano a mano com a zaga e Imobili faz o dele! Ele joga muito, né, galera? É um atacante. Parece que sempre ligado no 220 ali. Corre o jogo todo, finaliza bem com as duas pernas, joga demais. Ciro e Imobili passa ali pelo zagueiro e faz... 1 a 0 pra Itália, hein? A zagueirada da Suíça entregando a Paçoca aqui no Fute Rock! Vamos lá! Ah lá, ele cortou pra dentro, ó. E aí o Ciro e Imobili, ó. Um afobamento ali na frente do goleiro, né, galera? Vamos lá! 51 minutos de jogo, já faz 1 a 0 aqui, Itália! A Itália... Eu, sincero, eu sou... Quando tem Copa do Mundo e Eurocopa, galera... Copa do Mundo, eu... Claro, né? Vou torcer pro Brasil. Mas em Eurocopa, assim, ou quando o Brasil já foi pro saco na Copa do Mundo... Ou eu torço pra Itália ou eu torço pra Holanda, né? Mas... Nessa aqui, eu acho que eu vou torcer ou pra Itália... Ou pra Holanda mesmo, né, galera? Acho que as duas equipes aí... Até porque jogaram muito bem, né? Os jogos delas aí na primeira fase... Nas primeiras rodadas, né? Jogaram muito bem. O jogo da Holanda com a Ucrânia foi um jogaço. São dois times que... Principalmente a Itália, né? Mudou muito o estilo de jogo. Tá legal de ver a Itália jogar. Vamos lá! 63 minutos, Mbappu! Spinazola! Tinha tentando levar ali o Spinazola. Tomou a chamada paulistia, meu irmão. Tomou aquela joelhada ali que dói pra caramba. Vinha levando ali o Spinazola. Sai tocando aqui, hein, Itália? Tá ali o Jorginho que também joga muito, hein? Mbappu fica com ela. 67 minutos. Vem que vem a Suíça. Imóvel. Vem pra ajudar aqui na marcação, Imóvel. A galera que tá toda acompanhando aí. Amanhã volta a Master League com o Mila aqui no canal. Insigne. Vem no passe. Locatelli. Barella. Vai no passe ali. O Berardi tenta ficar com ela. 72 minutos. Já estamos entrando aqui na reta final do jogo. Locatelli. Tentou a jogada ali o Locatelli. Marcação brabíssima em cima dele. Toca a bola, Florenzi. Recupera a bola o Locatelli de novo. É o volantão que tá tomando conta aqui do meio campo. Olha a Itália. Toca a bola. Berardi. Tenta o passe ali pro Florenzi. A Suíça que é muito boa de marcação, né? Sempre teve uma boa marcação a Suíça. Agora tem que sair pro jogo mesmo. Barella. Recupera a bola. Pra mim o melhor jogador em campo na estreia da Itália foi o Barella. Insigne. Passou ali o Spinazzola. Corre, maldito. Vem pra cima o Spinazzola. Vai no cruzamento. Tenta a jogada. Não passou. Olha o toque atrás ali com o Locatelli. Vem tocando aqui a Itália. Tenta a jogada a Itália. E a Suíça já afasta sem muita churumela, né, galera? Já desce o sabugo na bola, manda pra longe. Vem pra cima a Itália de novo com o Spinazzola. Olha o toque. Golaço. 2x0 pra Itália. Insigne. É tão pequeno que eu acho que a zaga não viu ele. Tocou pelo meio da zaga ali, Spinazzola. Insigne. No meio de todo mundo pra finalizar. Olha. Eu gritei golaço, galera. Porque é difícil fazer esses gols no Lennon. Tocar assim. O cara tá enfiado no meio da zaga. O passe do Spinazzola foi muito bom, né? Finalizou como um belo centroavante. Ali o Insigne. Faz o gol. A Itália mete 2x0 na Suíça. Ah, eu gostei de fazer o jogo com 7 minutos, viu, galera? Achei que ficou legal, viu? Termina aqui a partida. 2x0 pra Itália. E a Itália até aqui no canal jogando bem, né? Então... Vamos ver o que vai acontecer hoje, né, pessoal? Espero que a galera tenha curtido aí a simulação do jogo. A Master League com o Milan volta amanhã. Amanhã às 7 horas, né? O horário normal, né, galera? E é claro que a Eurocopa vai ter dias aqui no canal que a gente só vai ter Eurocopa mesmo. É uma competição... Uma competição incrível, né, pessoal? É quase uma Copa do Mundo. Então... É futebol de seleções também que eu gosto muito e... E só tá dando jogo bom, né? Aqui no canal e na Euro também. Tá dando um jogo muito legal de ver. Aqui foi Imóvel, o melhor em campo, nota 7,5. E eu agradeço a galera toda por ter acompanhado. Muito obrigado, pessoal. Aquele abração e vida longa ao futebol aqui. Valeu, galera! Fui!